Oi pessoal, estou aqui com mais uma dica de algo que vale a pena assistir ou não. Vamos lá? Série de 2015, Trapped, de certa forma abriu o caminho da Islândia no streaming internacional. Caminho este que mais tarde segue a trilhar também por The Valala Murders, o assassino de Valala, outro grande sucesso da Ilha Gelada. Em Trapped, como diz um dos personagens, abre-se uma caixa de Pandora quando um pescador retira das águas do fjord da pequena cidade de Siglofjordur um torso humano. O achado coincide com a chegada semanal de uma barcaça, esta comandada pelo capitão Soren, interpretado pelo dinamarquês Jarn Heringsen, bastante conhecido por seu desempenho em The Killing e Borgen. E esta coincidência leva os três únicos policiais da cidade a concluírem que o assassinato e desmembramento do desconhecido haviam ocorrido a bordo do ferry. Em sua investigação, o chefe da polícia local, Andri, vivido pelo excelente Olafur Olofsson, e seus companheiros, os policiais Inrika Jasger, interpretados respectivamente por Ilmur Christians e Ingvar Sigurdsson, descobrem outro crime a bordo. Outro crime ainda vai ocorrer e fazer com que a polícia da capital resolva mandar uma equipe de reforço para ajudar a desvendar todos esses crimes. Mas por causa de uma forte borrasca, eles ficam impedidos de chegar a Siglofjordur. Cabe a Andri, que mais parece um grande urso em meio àquela paisagem gelada, dar andamento às investigações com a ajuda de seus outros dois colegas. Uma curiosidade, a paisagem de Siglofjordur, pequena cidade de 1.200 habitantes no norte da Islândia, durante uma borrasca, ajuda a criar o clima caustrofóbico que domina toda a série. Sua beleza natural grandiosa, com seus vales glaciais, fiores gelados e a terra vulcânica, são de encher os olhos, mas também geram uma certa sensação de impotência diante das forças da natureza. Como essa gente consegue viver aí, se pergunta aqui o carioca acostumado ao calor do verão. Na minha escala de avaliação, Trappard mereceu quatro quindins. A série foi super bem recebida pela crítica e pelo público, com destaque para o desempenho dos atores e principalmente pelo fato de o foco não se limitar aos crimes e suas soluções, mas abordar também suas respectivas consequências e suas vítimas. O resultado da primeira temporada foi tão bom que rendeu uma segunda, onde Andrew volta à sua velha função de detetive na capital, Reyjavik. Mas é mandado de volta a Siglof Jordur para investigar um novo crime. A direção de Baltazar Kormakur te aprisiona, só em não resistir, desde o primeiro momento. Um programão. Bom pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima semana. Tchau.